Olha aí gente, um passeio aqui pela BGS 2015, último dia de feira nosso, nós pegamos ontem dia 11 e hoje dia 12. Rapaz, é um evento assim, pra quem gosta de jogos, pra quem gosta assim de cultura, pop também, é assim, é maravilhoso. Eu sou fã, já é o terceiro ano que eu venho, e se Deus quiser eu vou continuar vindo aí, quando eu tiver condições. É um pequeno passeio aqui pelos stands, eu vou parar de falar um pouquinho, vou mostrar um pouco aí pra vocês. Valeu! Olha, pra lá, estão os stands do Playstation e do Xbox, Sony e Microsoft, aqui é o stand da Americanas, e aqui é o da Saraiva, lado a lado. O stand da Sony, Playstation, e aqui é o stand da Microsoft, com Xbox. E aí, tem que voltar. Vamos lá Pum Entraram, entraram aqui no estódio da Microsoft Porque em alguns lugares eles não gostam que filma Então Vamos ver Como Já Vem 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 E aí O que é isso? 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 O que é isso?